E aí, filhos! Chegou o bonde da paparazzi, tá ligado? Anote o número do tesão aí, vai! E na segunda-feira tomo uma matinal Na terça um corote pro dia ficar legal Na quarta é descanso, descanso dessas loucuras Durmo um pouquinho, uma tarde pra noite Que caixa satura, quinta-feira é o dia-a-dia Eu para de beber e na caça da figura Os pais dela querem me conhecer Na sexta faço um bico, vê pra ganhar um dinheirinho Vê pra no sábado tá soltinho Eu disse vem novia, o final de semana chegou Posso ser vagabundo, mas eu tenho dito pro Vem novia, fique à vontade com o negão Eu tenho a desaver, anote o número do tesão Vem novia, o final de semana chegou Posso ser vagabundo, mas eu tenho dito pro Vem novia, fique à vontade com o negão Eu tenho a desaver, anote o número do tesão E na segunda-feira tomo uma matinal Na terça um corote pro dia ficar legal Na quarta é descanso, descanso dessas loucuras Durmo um pouquinho, uma tarde pra noite ficar Quinta-feira é o dia-a-dia Eu para de beber e na caça da figura Os pais dela querem me conhecer Na sexta faço um bico, vê pra ganhar um dinheirinho Vê pra no sábado tá soltinho Vem, vem, vem Eu disse vem novia, o final de semana chegou Posso ser vagabundo, mas eu tenho dito pro Vem novia, fique à vontade com o negão Eu tenho a desaver, anote o número do tesão Vem novia, o final de semana chegou Posso ser vagabundo, mas eu tenho dito pro Vem novia, fique à vontade com o negão Eu tenho a desaver, anote o número do tesão E sete, cinco, nove, dois, dezesseis, meia, sete, zero, quatro E sete, três, nove, nove, sete, quatro, treze, doze Alô, Alan Jones e Cesar Nunes, aquele abraço